... de três exposições, uma dos José Nunes que já teve ali em cima, a explicar-nos que é um projeto fantástico, sobretudo marcado pela cooperação inter-bibliotecas e inter-casas da cultura, que esse trabalho que José Nunes vai permitir, o que é ótimo, permitir também, vamos acompanhar, e que todos estejamos no encerramento desse ciclo de trabalhos, e por isso também para o José Nunes, o nosso muito obrigado, que é sempre um gosto de recebê-lo aqui na nossa biblioteca, e a minha querida que os seus trabalhos, e o que pode ver, são de excelente qualidade, por isso parabéns e continua o seu trabalho, e o que quer ter de nós, estaremos sempre à sua disposição, e à disposição de todos os artistas que o Penafiel tem, que são muitos, felizmente, como é o caso também do meu público grande, que é da minha freguesia, da Portela, do Sr. António Monteiro, e que já o seu familiar, o Inácio, tinha falado, e eu também já tinha sabido, com a Milca, de uma exposição que fez, em base canadenses, já tinha conhecimento, embora não o leve, já não está na portela, mas há alguns anos, ainda não era anastida, porque isso é que nos conhecemos, está aí a explicação, tem 30 anos, exatamente, está aí a explicação, não nos temos conhecido, mas, claro, como eu quero dizer, fiquei muito surpreendida, com a positiva, e realmente muito feliz, porque esse seu nome, que ainda bem que o Sr. António nasceu e deixou a festa, para se dedicar a essas coisas fantásticas, e agora nós podemos ver, não é? Estamos escondidos dentro de si, e que ninguém tinha acesso, e todos nós agora podemos realmente ver, que tem um nome especial, e que tem um cuidado e uma maneira de ver as realidades muito diferentes, não é? pelo céu, seja baseado em fotografia, seja em pensamentos, ou em mais águas, que realmente vai vir a mim, e não ficamos na sua mulher. E por isso, foi um gosto, por esta biblioteca municipal, da nossa casa municipal, eu, um latino-ense, e um porto-ense, mas deixaram quebrados à minha sardinha, um gosto imenso, ter o conhecido nesta fase, e termos abertos as portas da nossa...